Testando os brinquedos do Hopi Hari com minha namorada. O primeiro se chamava Trem Bali. E pra mim foi bem tranquilo. Desmaiamos. No próximo fomos em um pouco mais hardcore. Então, let's go! Tô feliz demais e nem demonstro. Tô feliz demais sem reação. Dois segundos depois eu tava sofrendo no brinquedo. No terceiro brinquedo fomos ao Rio Bravo. Só não entendi porque o Rio não tinha dentro. Fizemos o desafio de ver quem não ia se molhar. E... Sim, ficamos encharcados. Do nada eu olhei pro céu e vi uma nave espacial. O que é aquilo? Realmente parecia uma nave espacial. Por último fomos à montanha russa. Preparado? Não. Nem começamos a decolar e ela já começou a gritar. Chegou o momento, galera. Chegou!